Música Fala galera, foi o Benção Contigo, é o que eu falo no intro dessa vez, por um vídeo de vocês Muito divertido de Pokémon Futuro 2, é a série que vocês amam, então já vai deixando aí o seu beijo, um like Aproveitando, segue nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aí na tela E também que se você puder se inscrever no canal, ficar muito feliz, só que eu ficar ainda mais feliz Se você puder ativar o sininho pra receber as notificações aqui do canal Porque temos vídeo todos os dias, às 11, às 14 horas e às 18 horas aqui no canal, ok meu queridão? Então você passa pra assistir que tá muito da hora e dia sim e dia não temos vlog aqui no canal, certo? E hoje, olha só, lembrando que começamos de volta aos 3 vídeos por dia, eu acho que tá tudo certinho hoje Mais Pokémon Futuro e Mundo Mágico com certeza vai ter e vai ter um vídeo extra muito bacana de esconde-esconde se eu não me engano Mas ok, hoje estamos aqui no Pokémon Futuro 2 junto com o MyFriends, queridão de todos, Zé Daora Oi Zé Daora, tudo bom com você queridão? Olha aí como ele é bonito, olha que da hora que ele é, muito da hora Ah, e também temos aqui o meu amigo Homem do Saco Da hora nada, Onitrão Pera aí, vou tirar minha máscara aqui, ó Você tá falando do Zé Daora ou tá falando do... Pera aí, você tá falando do Zé Daora? Eu sei que tá falando que eu era Daora Não, 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 eu tava falando do Zé Daora Era o Zé Daora É o Zé Daora que ele é legal Você não é legal não, é só o Zé Daora mesmo Ah, então eu não sou legal, é isso? Não, 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 não Ah, é, 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 é isso aí Tudo bem, então Eu não sou legal, é isso? É, ué, é o que eu tô falando, Zé Parece que é besta, meu Deus do céu Você não tava aqui ontem, por que você não tava aqui? Ontem, Luke Ué, não Primeiramente, minha defesa O Nito falou assim Luke, vamos me encontrar No ginásio Duas horas Beleza, né Vou lá, me aprontei, cheguei aqui Cheguei aqui 1h50 Faltando 10 minutos para as duas Cheguei aqui, nada do Nito, nada do Nito Esperei aqui até as 3h Aí o Nito me aparece 3h30 aqui E depois Luke, eu tava aqui, não sei o que Você sumiu Falei, Nito, não, eu fui dormir, queridão Ele tava 3h30 da tarde, galera 3h30 da tarde, é É, claro que é 3h30, é Brincadeira Porque eu acabei acordando meio tarde aqui Mas ok Olha só Luke Primeiramente Hoje vamos É A gente vai transitar Para o próximo ilha Para a gente tentar procurar o líder de NASA E tentar derrotar ele, queridão Mas qual que é a próxima ilha, Nito? Eu não sei também Eu acho que é a de Jungle, se não me engano Porque eu lembro que uma vez eu fui capturar o O O Marshadow lá E aí eu consegui ele Inclusive, olha só, Luke Eu capturo esse Pokémon ontem aqui Esse Magiarna aqui O que que é isso? Parece um Bolho de chá, Nito? Não, não, fique zoio não Porque ele é um Pokémon lendário aqui Ele vai ser muito útil Não, sabe? Sabe o que ele parece? O que? Um Bakugan Sabe o Bakugan? Aquelas bolinhas que virava Ah Pior que parece mesmo Parece Aqui, ó Parece É muito igual um Bakugan, meu Deus do céu Mas, ok, ok Olha só Luke, primeiramente eu vou mostrar o desenho do escrito de hoje Que no caso foi enviado pelo famoso Eber O Eber Do Eber do pastel Eu não sei Algum que esquema com o Eber? Meu Deus Eber Tá, eu não consegui pensar Mas, ok Vai pensando aí Vai pensando em quanto eu estou falando aqui do desenho Ah, aqui, ó Ah, então ele fez Eu versus o Luke aqui Ele com o castelo dele E eu com o meu surfista lindão Legal É, então E eu estou Ó, ficou muito da hora porque, tipo assim Ficou uma cara diferentona aqui Ué, agora que eu percebi Olha, ó O Luke tem até um Z aqui Z do que? Parece um A Z de... Super lindo É, mano, o que que é o S no seu peito? Meu S? Ah Eu falei, super lindo Esse S tá errado Tá Esse S achou que era o que? Eu ia aqui Ele ficou Ele ficou muito da hora aqui Eu gostei pra caramba Olha, ele fez até o detalhe que a gente tem até com a pulseira da Mega Evolution Olha ali Detalhe Caramba, nitrão Exato Ficou muito da hora Que eu gostei bastante do desenho Ó, muito obrigado Eber Por ter mandado Eu não consegui pensar uma rima boa pra Eber Porém É isso daí, gente Olha só Então, Luke O nosso objetivo de hoje Basicamente é ir na outra ilha E tentar derrotar o outro Pokémon Entendeu? O outro líder de ginásio, aliás Hum Então E pra isso Mas você vai deixar os seus Pokémon aqui, Nitro? O besta Aqui é tipo um spa legal pra eles, entendeu? Eles ficam por aí por enquanto E aí a gente vai lá e derrota E volta pra cá de novo, sacou? Ah, tudo bem Tudo bem Tá, mas pra onde que a gente vai? Aí você pegou uma pergunta boa aqui, queridão Eu não tenho certeza muito bem aonde que é o lugar Eu acho Que é mais ou menos pra cá Tá até Tá até Perto daqui, eu acho Eu espero Hum, tá Mas eu espero que seja, entendeu? O que eu me lembro era mais ou menos por aqui Que era outra ilha Se não for, aí eu não sei o que a gente vai fazer, entendeu? Mas eu espero que seja aqui perto Luke Block Finalmente conseguimos chegar aqui No lugar que eu falei pra você É na ilha Essa aqui, Anitta Que é a ilha que a gente vai encontrar um treinador? Então, né? Aparentemente falaram pra mim Ouvi notícias por aí Que aqui ia ter um líder de nasce de lutador Mas eu duvido que tenha alguma coisa aqui, entendeu? Eu acho que aqui não tem nada Porém Tudo bem, né? Tá falando que tem, então tem Não, o problema vai ser encontrar aqui o líder de nasce, né? Sim, sim Tudo igual aqui É, o problema é que aqui é complicado Porque é só uma floresta aqui, entendeu? Então é um pouquinho difícil realmente encontrar o líder de nasce, entendeu? Mas eu tinha uma ideia Preocupa não, Luke Você acha que eu sou uma pessoa besta? Olha só Eu tenho aqui o Ronaldinho Só um pouco O que você tá querendo dizer com isso? Nada Oi, nada Cadê o Ronaldinho? Ah, ah, então Ronaldinho aqui, então E basicamente ele vai informar pra gente onde que é o lugar Certeza Um, dois, três e Pra cá Pra cá Se o Ronaldinho tiver certo aqui Ronaldinho, você vai ganhar dois pão hoje Vamos lá, queridão Me segue, me segue aqui, ó Certeza que é por aqui Ronaldinho Se o Ronaldinho falou, tá falado aqui, Ronaldinho Eu tenho certeza disso Você tem certeza que o Ronaldinho não enganou você, não, né? Cara, o Ronaldinho Você acha que o Ronaldinho vai enganar alguém? O Ronaldinho, ele é um cara sábio Ele não precisa disso Ele Cara, mas ele pode errar Assim, assim Tem até uma bigorna aqui, ó Certeza que tem alguma coisa a ver com isso, entendeu? Uai, mesmo Tô falando Nossa, esse lugar aqui é extremo Meu Deus, eu tô pensando Fica com medo Esse lugar aqui É bizarro Falei pra você que o Ronaldinho tava certo? Tá de sacanagem, Ronaldinho Ronaldinho aqui, ó Três pão pra você, queridão Pode pegar à vontade Esse aqui é o seu prêmio Ô, Ronaldinho É bom pão, né? Luque, eu vi que você pegou no pão dele Não peguei? Não peguei? Eu vi que você pegou no pão dele Ah, Letrão, vamos lá Vê a vila aqui, ó Vamos, vamos Depois, depois, depois a gente conversa Depois a gente conversa Mas, ok Olha só Conseguimos encontrar pelo menos a vila, né? Nossa, tem até um pessoal aqui Meio esquisitão aqui nessa vila Meu Deus do céu Nossa É, mas pelo menos essa vila aqui É uma vila bem diferente das outras, né? Você viu? Ela é tipo uma plataforma só É, ela fica Tipo, meio que parece que ela tá no meio de uma árvore Não parece, né? Você olha bem É, é verdade Nossa, isso é mesmo, né? É bem esquisita Tipo assim É Eu não sei se é realmente isso daqui Que é a ilha principal do meio Porém, é uma das ilhas Eita, nós Que eu podia nascer o meu ovo Pokémon aqui Sai um Farfetch Ah, então Eu não gosto de legume Eu vou pegar ele aqui Eu não gosto de legume aqui Deixa eu rapidinho Só pra jogar ele aqui Inclusive, vamos ter que montar o meu time aqui Porque vai que eu chego lá E ele fala Não, não, não Vale, não vale trocar Então eu já vou trocar aqui Só pra deixar Pulo tranquilo X aqui Já de boa Boa, Anitta Beleza Ó, deixa eu curar meus Pokémon aqui Cura esses Pokémon também, Luke Porque vai que você Quer batalhar Não sei o que acontece lá A gente tem que ver mais pra frente Quando chegar lá, entendeu? Eu só não sei Onde que é Porque você viu Esse lugar aqui é meio esquisito Meio diferente, né? Ai, ferrou Será que a gente vai ter que subir Até o final? É verdade Luke, tive uma ideia, Luke Deixa eu subir em cima das suas costas E você sobe O que você acha? Tá doido Vamos fazer o contrário, né? Você vai quebrar minhas costas, né? O que você tá querendo dizer com isso? Nada Vou falar que eu tô fraco Ah É verdade Você tá meio fraco É que eu não aguento tanto peso Não aguento tanta Tanta força aqui Entendeu? Porque você é muito forte, entendeu? Ah, obrigado Eu comecei por um momento Você não vai acreditar Não Eu pensei que você tinha falado que eu era Não Não, nem pensa Nem pensa Eu não vou nem falar Porque se eu falar você não vai acreditar Mas ok Então me segue aqui, Luke Eu não sei A gente tem que ter Dá uma olhada pelas casas Porque vai que uma das casas é o líder de ginásio Uma coisa assim E a gente não sabe também, né, querido? Porque Eu não sei Eu não tenho como saber Pior que É difícil, tá ligado? O que parece um lutador aqui? Esse cara aqui não parece um lutador Esse também não parece Essa menina Acho que é essa menina aqui, Luke Certeza Ela tem uma cara de lutador E tem uma faixa na cabeça Não é, né, Nitor? É, sei Eu não sei, não sei, Luke Olha só Eu vou tentar subir nessa avinha aqui Sobe pela essa escada Que eu vou tentar subir pela avinha aqui Vamos lá, vai, vai, vai Vai, vai, vai por aí Que eu vou tentar subir por esse caminho aqui, ó O que tem por aqui? Deixa eu dar o baralho aqui Eu não sei Eu não consigo ver nenhum líder de ginásio Ó, pera aí Isso aqui parece uma plataforma de líder de ginásio Aqui, ó Ô, Luke, vem cá Achei uma plataforma de líder de ginásio Só não achei o otário Que fica nessa Nesse lugar aqui É, cadê o bobão que fica aqui? Você não deve ter Luke, você tá com problema na garganta, Luke? É, eu vou pra cima, Bobão Nitor, essa cadeira tá fazendo barulho, Nitor O que tá acontecendo aí? Cadê? Você tá com problema na garganta, Luke? Não, a minha tá tranquilo Eu não sei, mas por que você falou pra mim olhar pra você, ó, bobão? Eu não falei nada, tá doido? Amigos, ô Que, que É É, tá nois Tem até um cara aqui Luke, Luke, Luke Poção de luta, Luke Sai daqui, parceiro Que eu sei lutar Muay Thai Eu sei lutar Kung Fu Panda Essas coisas tudo Aqui é a gang da moda Com o chapéuzinho Isso mesmo Eu sei lutar Kung Fu Panda Essas coisas tudo, queridão Então, onde você sabe lutar o seu professor, meu amigo? Ah, então Não é não Não, o meu professor era outro, cara É o Tintyatum Plane Esse daí tá errado É, esse daí é zica Verdade Ele não é Ele não é É, então Ah, queridão Queridão Você é o que daqui? Por que você tava falando com nós assim? Então, meus amigos Aqui vocês são inferiores a mim Ah, catacolquinha Vai aqui, ó Toma na sua cara Que você aprendeu a garganta Eu tô achando que ele tá É, que é isso aqui Invade aqui, Luque Invade aqui, Luque Só pra quem você vai aqui Do seu otário aqui Ah, agora a gente anda aqui, queridão Sai do meu carro O que é isso aqui? O que é isso aqui? Você tá achando que ele tá na Disney? Tá Tá bom Mas por que? Por que? Por que? Você é o que? Peraí, peraí É, eu sou o famoso líder de ginásio, né? Esse cara tem uma faixa na cabeça E tem um... É, realmente você faz líder de ginásio de lutador mesmo Realmente Eu tô achando que ele é... Cara, deu sem ser Eu tive uma ideia de testar Pra ver se ele é de ginásio mesmo Ô, Luque, vem cá rapidinho, Luque Rapidinho Cadê você? Fica aqui, fica aqui, fica aqui Dá um soco na cara dele Vamos ver se é verdade Vai, Luque É só pra testar, Luque Vai lá Dá um soco Não, é só pra testar, Luque Dá um soco na cara dele, assim, ó É tipo assim, ó PAUSA na cara dele Só pra... Vai, vai, vai Testa, vai, vai Testa aí, vamos ver Deixa eu ver Ih, que saco Tá muito má Não, não, não Você deu errado, bestão É pro líder de ginásio Dá um soco na cara do Luque Ah É pra testar, mas ele é forte Vamos lá, vamos lá Vai lá Então vai, hein Cuidado pra não cair pra trás, aí, amigo Três Vai logo, dá um soco, só Tá bom Ai, ai, ai Desmontou Desmontou Desmontou, não desmontou É, não sei se realmente é Tá, melhor ainda Então tá, mostra a sua insígnia de ginásio Então, vamos ver se você é realmente líder de ginásio É Prova pra gente É, é Aqui, ó Tá aqui o negócio É, realmente ele parece Deixa eu ver na minha mão Deixa eu ver na minha mão Dá aqui pra mim Deixa eu ver É, dá uma pra mim também, Steve É, só ganha esses amigos Se você ganhar a batalha contra eu Droga, ele não é bicho Eu achei que ele ia ser garoto O que faz? Tá, tudo bem Ok Eu vou batalhar contra você, queridão Com meus pokémons tudo aqui Vou batalhar Estou preparado para derrotar você Então, vem cá que eu vou ser o seu primeiro desafiador Que vai desafiar você Tá, o seu amigo ali vai ser o próximo Porque eu vou ganhar de você Queridão, queridão Eu não sou fraco, não Eu não sou fraco, não Eu sou forte Pode vir, pode vir É, Nitrão, mostra quem é que manda, Nitrão Beleza Você pode deixar, pode deixar, Lucão Que eu vou mostrar pra ele Vem, vem aqui Vem cá, vamo lá então Vamo batalhar Vamo lá Eu não arrecordo batalha, não Então, vamo então Ah, deixa eu ver qual que eu vou começar Já sei Beleza, vai Tá com seu pokémon primeiro, mas você é o líder de ginásio daqui? Você é o primeiro? Esse daqui é só o testezinho que eu peguei ali, né Eu tenho que treinar ele, então Quê? Você vai tentar batalhar com o Fênix? É sério? Não, amigo, é só psicológico Queridão, queridão Ó, eu até te mostrei aqui Eu tenho até um PC que você quiser trocar aqui Eu não sei se o problema é Ou você vai testar Você vai usar o Fênix mesmo Não, eu vou testar ele mesmo Então tá bom Ele tá em modo de testamento por enquanto Então tá bom Então você tá falando Taca aí, taca aí, então Vamo ver Então você tá falando Você tá Esse cara é louco, Nitrão Esse cara é maluco na cabeça Então toma aqui Já foi o primeiro já, então, queridão Testou bem, não adiantou muito Tá, meu amigo Agora é a hora que a brincadeira começa Certo, vamo lá Caraca Ele tem o Marshadow também, cara É, meu amigo Calma aí Tá peca Ele devolve o Tom Tá, nois Meu amigo, eu sou o Sensei daqui Ah, deixa eu ver Eu vou soltar esse daqui Pior que eu não sei qual que Eu vou usar o Marshadow Porque eu tomo pra o Marshadow Não vai se funcionar, né Toma! Uhul! Só eu... Eu usei meu Z-Crystal pra acabar com ele Não preocupa não, Luke Não preocupa não Ah, boa, boa estratégia Esse cara aqui tá no papo aqui, queridão Tá, pega Eu acho que não É... Hum... Tá, pega Some, então Ah... Tá, calma, calma A Margena vai ajudar A Margena vai ajudar Tenho certeza nisso Ih, problema que ela tá sem ataque É... Meu amigo, seus pokémons são muito inferiores ao meu Não, não, não É... Calma aí, calma aí, calma aí Que... Durkina tá sem ataque É... É... Não esperava por essa Eu achava que ela tava com ataque Mas, mas ok Mas o poké... Ele acho que não tá conseguindo acertar nós, eu acho Toma! Preciso aprender legal de ser besta Toma! Pera aí, então Que você deu o poder aqui Ele tem um ursinho rosa Mas tudo bem, né Vamo lá É sério É, ele tá achando... Nossa, mas é forte, caramba Tirou mais metade da minha... É forte mesmo Tá, pega Urso rosa parece com você Que... Você tá querendo dizer... Por que você tá falando que ele parece comigo? Porque... Ah, porque ele tem uma cara bonita Ah, tá, entendi Ah, ufa É, né, verdade? Não, só assim como o vento tá perdendo pra ele Tron, presta atenção, queridão Calma, calma, calma Eu tô... Calma, calma Eu tô pensando Tô tentando pensar aqui Pera, ele... Léo, mas quem que dá o nome do pokémon de Léo Ah, quer perder mesmo, né Você tá tirando com a cara do Léozão, queridão? Ele tá debochando do Léo Ah, não Você não tá debochando do Léo Você não tá fazendo isso Na minha frente aqui Você até... Debocha do Léo de novo aí, querido Debocha aí, vai Você é homem Calma aí, parceiro Que eu vou jogar um ataque forte aqui agora Ah, ataque forte aqui... Ó o ataque forte na sua cara aqui, queridão Ó pra você o ataque forte Tá pega Vitrão Vitrão Tá moralizado Agora é só eu fazer a vitória Errou, meu irmão É... Deixou... Zé da hora, vamos lá, Zé da hora Zé da hora que ele é poderoso Vai, Zé da hora, monstro Vai, vai, vai Plasma HIT Ufa, que bom, que bom Cara, agora é o poderoso Tá, pega Ele tem o... Tá de sacanagem Ele tem o Lucario Mega Evolução, por favor Respeite o meu Lucario Caraca, ele tem o... Ele tem o Lucario mega Errou, Nitrão Meu irmão Dá tempo de correr, Nitro Deu saudade do raio azul agora, Luke Meu Lucario Ah, queridão Ah, pega Não Se eu não atacar primeiro agora Eu tô ferrado Calma Nitro Oh, queridão Tchau Conseguiu Tchau 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 Ô, queridão Queridão Ô, queridão Você pode fazer o lutador que você quiser aqui Mas Eu tenho o Zé da Hora aqui Ele vai eletrocutar você com uns 10 bilhões de vozes Aqui, ó Opa É Ele morreu Isso é mágico Ele desmaiou Eu só tenho raio nele aqui É É Tem o Tucano aqui, cara Pera Tem o Tucano aqui Taca um pokémon só aí, Luke Pra baixo É, eu tenho aqui O meu Palossanje aqui, ó Luke, isso daqui não dá medo isso aqui Pera, pera Eu tenho o seu Jorge, então Ah, seu Jorge Ele vai pegar você de direito aqui Mega volume, mega volume, mega volume É Então Sai Eu vou sair vazado aqui, entendeu Tchau, galerinha Ô, queridão, queridão, queridão Não, não, não Você pode Como assim você vai ser vazado? Eu não entendi Queridão, a gente quer a minha insígnia aqui Porque Você tá com uma Enderpeel Na, insígnia? É claro que eu Ué, você falou que ia dar uma insígnia E eu quero ganhar Mas você não fala Ah, insígnia Aqui, ó Aqui, insígnia Isso aqui é um Rare Candy Tchau, galera, agora eu tô indo embora Isso aqui é um Rare Candy Isso aqui é um Rare Candy Isso aqui é um Rare Candy Não deixa isso aí, não deixa isso aí, Luke Fica na frente da Enderpeel Relaxa, entra, relaxa Entrou, ele aqui, tá aqui, ó Meu parceiro, aqui, ó Você pode dar agora aqui Como é que é saber? Ó, aqui, ó Só porque você é um otário Eu vou usar o seu Rare Candy aqui Mas não é isso que eu quero Eu quero a minha insígnia aqui agora Now Ah, insígnia Hum, tá bom, tá bom Aqui, insígnia Agora eu tô indo embora Agora eu tô indo embora Não Aquela que... Eu tenho que derrubar ele lá embaixo Tá bom Ó, tá bom, calma Você não tem as... A anteninha aqui, ó Você vai cair lá embaixo Tá ferrado Isso aí Eu vou ter que... Como que eu vou falar com você em si Que eu passei vergonha aqui Com um carinha que tem um chapéuzinho Que voa aqui É um chapéu estiloso Não fala assim dele não, ok Tá na moda esse chapéu aqui Só pra quem pode Só pra quem tem muita experiência de Pokémon Tá bom, passa por favor A insígnia Tá, mas parabéns pela vitória, meu amigo Pega aqui a sua insígnia Cuidado que ela é muito poderosa Eu percebi Eu tô vendo aqui que ela... Ai Ela é uma insígnia Outra poderosa Não, não, já tá bom, já Não precisa fazer isso não, Luke Ele já deu a insígnia Isso é o que importa Ele manteve a palavra dele E agora, Luke Queridão Conseguimos aqui Completar O meu estojo de insígnias Não, não é o estojo, na verdade Olha aqui Eu não sei se o Jésper sabia aqui Mas ok, querido Olha só Eu tenho aqui agora Todas as insígnias na minha mão Aqui eu tenho A insígnia de punho Essa insígnia aqui de Jed Stark Isso aqui inclusive foi até o Luke Que me deu essa insígnia aqui Tem também A insígnia de gelo Que foi o Jô que deu Tem a insígnia De darkness Que foi o Gui que veio aqui Derrotei ele lá Depois de salvar ele Consegui A insígnia de coral Que foi a insígnia Essa insígnia aqui Eu não tô lembrando De quem que foi que eu peguei Essa daqui Eu não tô lembrando muito bem De quem que foi não Mas Essa daqui foi do Paulinho Que eu consegui derrotar ele aqui Ele era o perdido Do O líder de ginásio perdido Consegui também A insígnia do arco-íris E também consegui No caso A insígnia do arco-íris Fica forte demais Pra conseguir derrotar O mestre daqui Porque até agora Os pokémons estão fortes Só que tem que deixar eles mais fortes Não conta pro 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 Havaiano Ok O Jesper É Você sabe quem é o Havaiano Não conta pra ele não Não conta pra ele Tá bom É Tá bom O que que eu vou ganhar Um ovo da sorte E uma tocha Pronto É E quatro pães aqui Top Aí Cinco Agora tudo bem É Eu queria um negócio mais Utilizável Mas Tá bom Uma pedra pra você Pronto Agora Agora Vambora Vambora Tá Thank you so much Aí queridão Muito obrigado aqui Pela insígnia Gostei bastante Vamos daqui Vamos daqui Homem-Aranha Valeu 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 Tá Agora Temos aqui Todas as insígnias Tratamos de treinar Pra ficar forte E conseguir derrotar Aquele Havaiano Pilantra Safado Não é pilantra Safado Não Eu gostei bastante Da jornada dessa vez Mas tudo bem Gente Olha só Se você gostou Esse vídeo aqui Já sabe Deixa aí o seu Beijo Um like Compartilhe pros seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Gente Fui